Aí você me pergunta, tá, mas então como que eu entendo isso na prática? De que forma que isso vai fazer com que eu tenha que instalar mais amostras ou menos amostras? Então eu vou explicar aqui para vocês quais são os parâmetros que são diretamente proporcionais à sua intensidade amostral, intensidade de áudio amostra, e quais são inversamente proporcionais à sua intensidade de áudio amostra, tá? Então primeiro eu vou explicar aqui quais são os que são inversamente proporcionais, tá? Ou seja, quanto maior for aquele parâmetro, menor é a sua quantidade de áudio amostra e vice-versa, tá? Então inversamente proporcionais, olha só, o erro admitido, ele é inversamente proporcional, né? Ou seja, se no seu inventário florestal, se você tiver lá um erro admitido, vamos supor, de 10%, significa que se você fez o cálculo lá com um erro admitido de 10%, aí deu que no seu inventário você precisa instalar 20 parcelas amostrais. Se o erro admitido for maior, se em vez de 10%, se ele for 15%, então a quantidade de áudio amostra pode ser que ela baixe de 20% para 15%, né? Então quanto maior for o erro admitido, menor é a sua necessidade de instalar mais parcelas ou menos, mais parcelas amostrais, tá bom? Então o erro admitido ele é inversamente proporcional, tá? Além disso, um outro parâmetro aí da fórmula que é também inversamente proporcional, é a área da parcela, tá? Ou seja, quanto maior for a área da parcela, significa que você precisa instalar uma menor quantidade de parcelas amostrais. Se você tem uma parcela de, vamos supor, de 1.000 m², significa que você vai ter que, você faz o cálculo lá da intensidade ideal de amostra, e aí deu que você, com parcelas de 1.000 m², você precisa instalar, por exemplo, 15 parcelas. Se você diminuir a área da parcela, se a parcela, em vez dela ter 1.000 m², se ela tiver 200 m², então você vai ter que instalar uma quantidade muito maior de parcelas para que a intensidade ideal de amostra fique aceitável, tá bom? Então quanto menor a área da parcela, maior a quantidade ideal de amostras e vice-versa, tá bom? Então, erro admitido e a área da parcela são aí parâmetros que são inversamente proporcionais à quantidade ideal de amostra, tá bom? Agora, olha só, os que são diretamente proporcionais. Ou seja, quanto maior esse parâmetro, maior a sua necessidade de instalar mais parcelas, tá? Quais são eles? O primeiro é a variação dos dados, tá? Então, ou seja, quanto maior for a variação dos dados, significa que você vai ter que instalar uma quantidade de parcelas maior para que o seu inventário fique estatisticamente confiável, né? Então isso significa que na prática, por exemplo, de maneira geral, tá? Eu vou generalizar aqui, em florestas plantadas, onde tem uma menor variação dos dados, você precisa instalar uma quantidade menor de parcelas amostrais para que a sua quantidade ideal de amostras seja incorreta. Já numa floresta nativa, onde teoricamente tem uma maior variabilidade de espécies, cada espécie tem ali as suas características de CAP, altura e volume, teoricamente numa floresta nativa existe maior variação dos dados, então numa floresta nativa existe aí uma necessidade maior de instalar mais parcelas, né? Uma floresta plantada, se for uma floresta plantada clonal, então vai ter uma variação dos dados menor ainda, então vai ter uma necessidade menor ainda de se instalar mais parcelas, né? Então a variação dos dados, ela faz com que haja mais necessidade de instalar mais parcelas, tá? Então quanto maior a variação dos dados, tá? Maior a necessidade de você instalar mais parcelas, é uma grandeza diretamente proporcional, tá? Então também, além disso, né? Até anotei aqui a minha colinha aqui do lado, tá? Outro parâmetro que também é diretamente proporcional aí à sua necessidade de instalar parcelas é a área da floresta, tá? No caso aí de populações finitas, tá? Quanto maior a área da floresta, então você vai ter que instalar uma quantidade de parcelas maior, né? Para que o seu inventário, ele consiga contemplar a área toda da floresta e consequentemente tem aí uma intensidade de amostras aceitável aí para o seu caso, para a sua necessidade, tá bom? Então, olha só, esses aqui são os principais que são inversamente proporcionais, tá? O erro admitido e a área da parcela, né? Quanto maior for o erro admitido, menor a quantidade de parcelas necessárias. Quanto maior a área da parcela, também menor a quantidade da sua necessidade, né? De instalar mais parcelas, tá? Já no caso da variação dos dados. Se você tiver uma alta variação dos dados, significa então que você tem que instalar uma quantidade maior de parcelas. Quanto maior for a área da floresta, então, necessariamente você vai ter que instalar uma quantidade maior de parcelas também, tá bom? E aí é claro que dependendo dos seus recursos, dependendo dos seus objetivos, tá? Você pode, então, fazer aí como uma combinação de todos esses parâmetros para você, claro, instalar uma quantidade menor de parcelas e com isso aí você economizar tempo e recursos, tá? Se você puder, né, trabalhar com o erro admitido um pouco maior, se você também puder trabalhar aí com a área da parcela um pouco maior, também para você instalar menos parcelas, se você puder contemplar ali uma variação dos dados, que seja de forma ética, lógico, né, sem fazer com que o seu inventário florestal fique tendencioso, mas já que a variação dos dados influencia na quantidade de parcelas, né, então procure ver de que forma você pode utilizar isso a seu favor para que você instale menos parcelas, tá? Já no caso da área da floresta, eu diria que isso aqui é uma coisa que dificilmente você vai conseguir mexer, né? Já que você vai ter que fazer um inventário florestal, você vai ter lá a área da floresta toda, que enfim, isso aí é um parâmetro ali que dificilmente a gente vai conseguir mexer, tá? Mas esses aqui são os principais que vão influenciar, tá? Nessa questão de se você tem que instalar mais ou menos parcelas amostrais, tá? Nessa questão de se você tem que instalar mais ou menos parcelas